Fala pessoal, aqui é o Everton, esse aqui é o meu canal Pra Onde Ir Agora e eu estou no aeroporto JFK de Nova York, Terminal 4, voando com a Delta na classe econômica, voltando para o Brasil. Já fiz o meu check-in, já despachei a minha mala, vou mostrar tudinho para vocês, agora inclusive eu já estou seguindo aqui para a sala VIP. Deixa eu soltar aqui a vinheta para que a gente possa começar esse vídeo e você saber como que é a experiência de voar com a Delta voltando para o Brasil daqui de Nova York. Bora? Como eu disse no começo desse vídeo, a Delta opera no Terminal 4 aqui no JFK. Se você descer no Terminal errado é só usar o Airtrain, que eu ensino em vários outros vídeos aqui do canal. A etiqueta da mala, para que você possa despachar, tem que ser impressa em um daqueles tótens de autoatendimento. E sim, de vez em quando eles dão um probleminha, como toda máquina foi feita para dar. Mas a Delta sempre disponibiliza um funcionário para poder ajudar a gente, caso tenhamos algum tipo de dificuldade. A minha mala foi etiquetada com a tag de prioridade porque eu sou ouro no Latam PES, que foi onde eu emiti essa passagem. Como Latam e Delta são parceiras, esse benefício se estende entre o programa das duas. Se você não tiver milhas suficientes e quiser viver essa experiência, escaneia esse QR Code e faz uma cotação com a agência PIN no mapa que a gente vai te surpreender. Mala despachada, vamos seguir para a Centurion, a sala VIP do American Express. O check-in foi super tranquilo em termos de a gente ter que fazer aquele self-check-in no Totem. Não funcionou no meu caso, no DGEL funcionou, porque o meu nome estava escrito com o sobrenome grudado. O da Silva não tinha espaço, mas a menina não só me ajudou, como colocou a tag de prioridade e me colocou na fila de prioridade por eu ser gold no Latam PES. Então, ainda bem que não funcionou, que aí eu já consegui essa vantagem. Mas a gente não conseguiu o assento junto. E vamos tentar aí ver ou se a gente troca no guichê ali do portão, ou se a gente troca com a pessoa que estiver sentada comigo ou com ele. Para entrar nessa sala VIP aqui, gente, eu usei esse cartãozinho aqui, que é o The Platinum Card da American Express, porque essa sala aqui é exclusiva da Amex. Eu estou no Terminal 4, aqui é o único terminal daqui do JFK que tem essa sala VIP. Então, você tem que estar voando aí de Latam, de Delta ou alguma companhia aí da Skyteam ou parceiras para poder acessar essa sala aqui, tá certo? Sabe conseguir um cartão como esse para poder viver experiências como essa? Se não sabe, tem um curso aqui, um link na descrição do vídeo, que eu e o Geli montamos para vocês, muito especial, no qual vocês vão conseguir entender todas as estratégias dentro da sua realidade para transformar os seus gastos em milhas aéreas e essas milhas aéreas se transformarem nas melhores emissões possíveis para que vocês possam viver experiências assim como essa que eu estou vivendo. Tchim, tchim, assim a Thay. A comida dessa sala não estava com uma aparência muito convidativa, mas eu garanto, o sabor estava muito bom. E poder tomar uma tacinha olhando os aviões decolando aqui nessa sala é mais uma experiência sensacional. E agora é hora de seguir para o nosso portão de embarque, porque o avião não vai me esperar só porque eu estou aproveitando o meu tacinha Time. Meu Deus, exagerei na tacinha. Estou no B-22, o portão é no B-38, não tem nenhuma esteira rolante. Ah, tem sim. Vou pegar aquela ali. Tomara que ela esteja funcionando. Estou em cima da hora, correndo para pegar meu voo, mas eu vou falar um negócio para vocês. Eu amo essa vida. Adoro essa adrenalina. E aqui está o meu voo. Eu estava apavorado, achando que estava perdendo. E a fila está desse tamanho aqui ainda. Fala para mim que tipo de viajante é você. É o que sai correndo para poder garantir que não vai perder o voo ou é o que chega no portão na última hora? Funcionou lá fora para despachar a mala, para poder ganhar inclusive a tag de mala de prioridade, para poder entrar no raio-x como prioridade. Mas aqui no portão, quando a gente foi entrar na fila de prioridade, conforme dizia que tinha direito, foi só uma patada. Você está voando na econômica, vai para o fim da fila. Está bom? Pelo menos eu vou voar. Mas que fique bem claro que não tem nenhuma novidade e isso não foi encarado como uma frustração. Eu só fui para essa fila diferente porque a moça no check-in falou que eu poderia. No fim das contas, quem viaja bastante sabe. Fila de prioridade é para quem tem status na companhia de prioridade. Ou está voando em classe executiva ou primeira classe. Aqui o que aconteceu foi um desencontro de informações e eu paguei para ver. Vamos focar no que importa aqui, que é a experiência de voar com a Delta saindo de Nova York nesse bichão. E quem aí gosta de um finger lotadão? Porque eu era o último da fila. Vamos lá, ó. Aqui é o espaço que a gente tem para as pernas. Na verdade, o espaço é esse. Já ele é 1,82m e eu tenho 1,70m. E é esse o espaço que a gente tem. Tem aqui a mesinha. Temos USB, tem aqui para fone. A telinha é até... A minha, eu acho que não está funcionando. Ah, está funcionando. São dois, três, dois. E eu estou na janela. Ah, tem aqui também, ó. Para a gente plugar na tomada. Além disso, as poltronas que eram de couro tinham esse apoio aqui para a cabeça, que eram reguláveis para cima e para baixo. E seguravam na posição que a gente colocava. E as poltronas eram reclináveis. Eu estava sentado no assento 44 Golf. Esse voo, como vocês veem, dispõe de 648 filmes, 100 séries e 127 áudios. De entretenimento, não dá para reclamar. É a primeira vez que eu faço um review aqui no canal de um voo da Delta. Eu já voei de Delta, mas quando eu fui de Delta, nem blogueiro de viagem eu era, que dirá youtuber. E vamos começar esse review logo pela econômica. Vamos ver qual que vai ser a experiência que a Delta vai proporcionar aí. Quem disse que a Manit Kit é coisa exclusiva de classe executiva? Tá bom que não vem naqueles estojinhos colecionáveis que a gente gosta, mas eles entregam o necessário, que é o tapa-olho, o tapa-ouvidos e o fone. Para quem está acostumado a encarar voos longos sem nem isso. Diferenciado. Portas no automático e pushback acontecendo no horário previsto do voo. Último detalhe para compartilhar com vocês é que o voo é operado no Boeing 767-400ER. Sinto afivelado para não levar bronca da comissária. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu sigo afirmando que o melhor lado para se sentar e ver Manhattan durante o táxi é o lado direito do avião. Se alguém segue duvidando, eu me calo com essas imagens. E agora é aquela hora gostosa de vídeos de voo que eu sei que cada um de vocês se sente lá, sentado na janela do avião, vivendo a mesma sensação que eu vivi. Vamos de decolagem com o barulhinho da turbina sem corte. E aí, bora voar com a vista de Manhattan iluminada na nossa janela? E aí, bora voar com o barulhinho da turma. E aí, bora voar com o barulhinho da turma. E aí, bora voar com o barulhinho da turma. Olha aí, bora voar com a janela. Amém. Já no ar é hora de testar quanto essa poltrona recline e vocês tiram as suas conclusões. Eu vou contar uma mania que eu e o Gelli, quando a gente tá voando junto, nós temos. A gente sempre garante que vamos assistir o mesmo filme, a mesma programação. Por quê? Pra um não ficar prestando atenção na tela do outro. Inclusive, ó, a gente dá um jeito de apertar o play no mesmo momento pra poder garantir que ninguém vai ficar de olho na tela do outro e a gente não perder a atenção no que a gente tá assistindo, porque geralmente, inclusive, a gente fica olhando a tela dos outros lá. Então, eu quero saber qual é a sua mania de voar. A nossa é essa. Serviço de bordo começou e a gente recebe esse envelope que, ao abrir, eu percebo que é meio que uma toalhinha pra que a gente possa colocar em cima da prateleira. E nessa toalhinha tem um guardanapo e dentro do guardanapo a gente vai encontrar os talheres, que são de madeira. Mas eu confesso que rolou um capricho aí e isso nenhum de nós vai poder negar, não é? A pergunta clássica da classe econômica, não é? Chicken or pasta? Que é massa ou frango? Pra massa, que foi o que eu pedi, veio isso aqui, ó, delicioso. Que é portobello messaluna ravioli aqui, bem cremoso com artichou, que é um tipo de vegetal que a gente comeu uma pizza em Nova York, muito boa. E pro chicken veio arroz, esses... eu não lembro o nome disso aqui. Não é aspargo, não. Esse vegetal aqui, minha gente. E um franguinho, mais um chocolatinho e vem acompanhado de uma salada de maionese, olha só. Mas o legal mesmo, que dá pra gente destacar, é o capricho dessa bandejinha, essa toalha, os talheres, o guardanapo. Ou seja, tô gostando. Vamos ver agora a bebida, o que eles vão servir pra gente. Minha gente, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Eu fui pedir um copo de vinho e uma Sprite, né? Eu sempre faço isso, inclusive, até mesmo pra ver se eles vão negar ou não. Aí ela me perguntou, você quer os dois juntos? Eu entendi, eu quero os dois juntos, né? Mas eu entendi assim, que viriam os dois juntos assim. Aí ela colocou os dois juntos no mesmo copo. A culpa foi minha, que não soube explicar, coitada. Aí eu falei, moça, tá um pouco diferente aqui. Ela, não, mas você não pediu os dois juntos. Eu, ai meu Deus, desculpa. Então, atentem-se a isso. Se vocês forem pedir duas bebidas ao mesmo tempo, até pode. Mas explica que você não quer as duas no mesmo copo. Porque senão vai acontecer igual aconteceu comigo. Bom, a comida tava deliciosa, mas agora é hora da gente provar essa sobremesinha. Parece um tiramisu. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como que é o banheiro aqui da econômica desse avião da Delta. Olha só. Nada demais. Porém, você dá pra ver, ó. É muito bem conservadinho. Tem papelzinho aqui. Fraldário. Aqui o vaso. Aqui o papel pra gente usar pra sentar no vaso. Se por acaso tiver alguma emergência precisar chamar algum comissário daqui de dentro. Tá aqui. Papel higiênico. Tem aqui, ó. Um sabonetinho. E aqui também tem um outro lencinho. E esse espelho. Agora eu vou escovar meu dente e voltar lá pra terminar de assistir o meu filme. A comida tava deliciosa, gente. E o capricho, sério. Sensacional. Tô adorando. Então, até agora. Muito bom, Pradel. E se tem uma coisa que eu sei que vale muito a pena eu alertar quem não faz ideia disso, é jamais, em hipótese alguma, bebam a água que sai dessa torneira. Eu não me arriscaria nem a fazer bochecho com ela. Presta atenção na tonalidade dessa água ao cair na minha mão. É prova viva de que não é água pra ir na nossa boca. Eu já consegui assistir o filme inteiro. O Gélido assistiu no meio do caminho. Já tá dormindo. E agora é hora de eu tentar tirar uma soneca aqui. Pra, inclusive, avaliar. Falar pra vocês se o conforto dessa pontona me permite tirar uma pestaninha. Lembrando que isso aqui é uma pontona de base econômica da Pugente. Mas não custa tentar. A noite aí. Volto pra poder falar pra vocês se foi tranquilo ou não. Se eu consegui ou não dormir. Mas, pelo visto, eu consegui sim. Olha lá. Depois de uma noite bem dormida, cruzando as Américas pra chegar em São Paulo, é hora da gente experimentar o café da manhã da Delta. E o que será que eles vão trazer pra nós? Pois é, minha gente. Foi nada mais nada menos do que um calzone de queijo e ovos. E uma saladinha de frutas pra acompanhar, olha só. E, pelo visto, tá aprovado pelo Gélido. O café da manhã é servido quando tá faltando mais ou menos uma hora e meia pra gente pousar em São Paulo. Nesse momento, a gente já tava sobrevoando o norte de Minas Gerais. Quer o meu veredito? Delicioso. Muito bom mesmo. Não foi o meu caso, mas se você tiver algum tipo de restrição alimentar, faça o seu check-in online e sinalize a companhia. Que aí eles se preparam e te dão um tipo de comida diferente. Isso é, inclusive, aconselhável ser feito até antes do check-in. Assim que você compra o seu bilhete. Porque daí dá tempo deles te atenderem da forma que você espera. A gente foi tão suave que eu nem percebi. A gente já tava no chão. Delícia. Semana que vem eu vou voar na executiva desse aqui, ó. Então, vocês acompanhem aqui no canal, porque nos próximos vídeos vocês vão poder ver como que é a classe executiva da Air Suisse. Eu tô indo pra Zurique. Isso aqui, gente, é a Premium Economy. Voo excelente, super pontual. Serviço mega atencioso. Muito caprichadinho, como deu pra mostrar pra vocês. Eu tô indo pra vocês. Super confortável, a ponto de eu dormir, não perceber nem que tava descendo. Não consegui nem filmar a descida do avião, porque eu tava dormindo mesmo. Então, assim, tá de parabéns. Eu lembrava que a Delta era boa na classe econômica. Só que não lembrava que era tão bom assim. É meio que padrão, tipo KLM, sabe? Talvez porque faça parte da mesma aliança aí, da Sky Team. Então, agora é a última parte, a última etapa. Vou passar ali pelo controle de passaportes e pegar a nossa mala. Vamos ver como que vai ser aí, como que a minha malinha chegou, se chegou, né? E aí eu termino com vocês. Sou tão bobão pra avião que eu chego a criar uma conexão afetiva com eles. Tchau! Esse é o momento que eu vou dar um conselho aqui, principalmente, para as pessoas que não estão muito acostumadas com viagens internacionais. Mantenha o seu passaporte o mais fácil possível. Porque é agora que vai ser feita a conferência ali na Polícia Federal, independente de você ter outro voo de conexão dentro do Brasil. Passando a área de imigração e controle de passaporte que eu não podia filmar, você vai direto pra pegar suas malas. E desde que eu tive uma mala extraviada, as minhas malas nunca mais viajam sem uma AirTag. Super rápido, super prático. Estão aqui as nossas duas malas. Então é isso, gente. Dá pra ver pela minha cara, deu pra ver por todos os meus relatos, que esse voo foi excelente, não foi? Espero que vocês tenham gostado, de ver aí como que é essa experiência com a Delta, que ajude vocês aí na sua decisão de compra. Ou então, se você já comprou, que acalme o teu coração, pra você saber que você vai ter, sim, uma boa experiência ao voar com a Delta. Se gostou, já sabe. Dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. E eu fico por aqui, esperando minha próxima viagem. mas antes, você fala pra mim. Pra onde você vai agora? Pra onde você vai agora? Música 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 Música